Música Peixes são criaturas fantásticas e os nossos peixes amazônicos são conhecidos no mundo inteiro. Isso mesmo, dentre eles estão o cardinal, que é um peixinho vermelho e azul bem brilhante e também o acaradisco. Um ciclídeo, parente do tucanaré, parente de outros acarados também e são peixes que são extremamente coloridos e que se comunicam bastante por meio das cores. E nós fomos até Niamundá alguns anos atrás e nós acompanhamos, tivemos o privilégio de chegar na hora certa em que um grupo de garotos de Faro, uma cidade no Pará, estava pescando os acaradiscos no meio das pedras. Alguns discos vivem em regiões rochosas, debaixo d'água, e outros discos preferem os igapós, que são cheios de galhos, aquela coisa bem entrelaçada de raízes. E é assim que esses peixes são pescados durante a noite. Vamos então até Niamundá para que você descubra comigo como é feita essa pesca desse peixinho tão maravilhoso. Então desde que horas aqui pegando esses discos? Desde as seis. Desde as seis? Só pega à noite? Só. Como é que é? No snorkel? Isso. Snorkel, lanterna. Ele fica também no capinzal, na área de gapó ou não? Só pedra? Não, só área de pedra, geranduva. Mesmo em uma noite de luar, não deixa de ser perigoso, não deixa de ser escuro. Esses garotos mergulham com toda a coragem para fazer essa pesca ornamental, que é passada de geração em geração. Aqui dá só um tipo, como é que é? O que a gente encontra aqui de disco? É um arroial, vermelho, chão. Ele é todo vermelhão? Sim. É fácil achar esses bichos? É difícil? Como é que é? Não, não é muito difícil, não. Quanto tempo? Aqui, né? Aqui, esse pedaço aqui. Agora, fora daqui, é bem difícil. É. E quanto tempo já vocês trabalham nessa pesca, Thay? Eu tenho três anos. Três anos já? E rende uma grana legal? Rende. Rende? Pessoas de vários municípios do Amazonas conseguem tirar o sustento de sua família por meio da pesca de peixes ornamentais. Diferente de outras pescas comerciais. Essa pesca é muito mais sensível e exige muito mais conhecimento técnico. É, não basta achar o peixe, não basta pegar o peixe, é preciso manter o peixe vivo. E manter o peixe sadio também para que ele consiga viajar bastante até outros locais do mundo. Eu sou o Rodrigo Hidalgo, esse foi mais um vídeo para vocês falando um pouco mais sobre as nossas pessoas que vivem na Amazônia e conseguem sobreviver tirando os recursos da floresta de uma maneira sustentável e sadia. Vale lembrar que esses pescadores respeitam a natureza e não pegam discos muito pequenos. Eles deixam os discos menores, deixam os peixes novinhos para que possam garantir o sustento para as próximas gerações. Se você gosta de peixes assim como eu, se você é apaixonado também e quer saber um pouco mais, vai no meu Instagram, Rodrigo Hidalgo Selvagem, que a gente vai bater um papo sobre essas criaturinhas fantásticas. Espero por você semana que vem. Amazônia